Música Ser pequeno é foda, eu não tô conseguindo ver nada lá na batalha da aldeia lá, mas nós vamos resolver isso aí, peraí, peraí Vai mãe, vamos resolver esse bagulho aí, abre aí Quero ver ou não ver agora essa porra Agora eu quero ver, ó, 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 ó Se eu não ver agora, não tem como mais Agora eu quero ver Agora sim, cara Salve, salve, galera Estamos aqui com essa dupla fenomenal, velho, que revolucionou a cena da bike no Brasil, velho Eu tenho muito orgulho de trazer vocês aqui, mano Você é louco, satisfação total, mano Hudson e Edmilson, velho Valeu, Bob Pai e filho, cara, se uniram, fizeram um movimento, velho, que é o Portal Winning, maior portal de Willian aí do Brasil Explica pra mais aí, mano Ah, é um salve, primeiramente, satisfação demais estar aqui, mano, a gente se identifica muito com o Bob, né não, pai? Porque o que ele tá fazendo no bagulho é o que a gente tá fazendo na bike também, né? Total, total Roda, velho A gente hoje é o maior canal de bike do Brasil e o segundo maior do mundo, de bike no geral, não especificamente Willian Segundo maior, velho Não, não, graças aos caras aí que acompanham, tamo junto Que louco, mano, e o primeiro tá, quantos à frente, assim? Mano, o primeiro tá voando, que o mano é da Red Bull, tá ligado, tá com os recursos a mais Mas não, mano, é o melhor do mundo na bike, tá ligado, é Fabio Wibber o nome dele, acho que ele tá É brasileiro, é da Gringla Não, é da Gringla, da Europa, ele deve tá com um milhão e meio a mais, mas tá numa crescente muito grande, tá ligado? Não, não, mano, e parça, dá pra buscar, ajuda a nós aí, ajuda a nós Vamos aí, galera, vocês aí, mano, acessa o Portal Winning, já se inscreve lá, mano, ativa o sininho e bora que bora, velho E mano, ele colou esses dinheiro na BDA, velho, que vocês puderam ver aí na intro Foi mesmo Conta pra nós aí, mano, a parada de você ter colado, ver que o bagulho tá lotado, não foi a primeira vez? Foi a primeira vez que eu colei, mano, mas eu acompanho milianos já É assim, aqui é, aprendi a gostar de rap por causa do meu pai, tá ligado? E as batalhas já acompanham há muito tempo, mano, mas aí de repente nós falamos, mano, vamos colar? Porque a gente até tem uma coletividade com BMO assim pela internet há muitos anos, mano Porque ele também acompanhava o canal, isso que é louco Aí nós falamos, mano, até é uma oportunidade de conhecer ele pessoalmente e já colar no bagulho, já conhecer você também Com o Brazo também, a gente sabia que o Brazo ia estar lá, já que... Aí nós resolvemos colar e aí você viu aí na intro, que eu sou meio pequeno, né? Aí nós escolhamos uma cadeira pra ver, por um tempo o mano de Ernie de Disco que me segurou nas costas de mim pra assistir Mas não aguentou muito tempo, eu tive que... Nossa, que indiação, velho, tá judiando o pai, velho, tá com o Ernie, vai querer montar nas costas do Ben, mano Mas eu fui mostrar rap pra ele, agora tem que segurar, né, mano? Literalmente, desde quantos anos você chegou de rap, que você apresentou pra ele? Mano, eu tava vendo até falando pra ele, é... Eu ouvi Pepeu, tá ligado? Não sei nem se vocês conhecem, mano, é de muito antigo, antes de Taíde, tá ligado? Caraca! É, daí pra lá... Tipo o rap em nome de meninas, tá ligado? É, depois... Ruth e Carolina, Beth e Josefina, Marcela e Ivete, Rosa e Regina... Pega essa pancha aí! Tá ligado? É, tipo, ele brincava com a letra da rima, ele criou uma música, tipo, falando... Você conhece o Mocão? Mano, é... Esse é o Mocão que você faz um chute no Interestadual, né? Pepeu, mano... É um dos pioneiros, mano, é um dos pioneiros, assim, do rap... É, mano, tem uma história muito louca dele no YouTube, Se pá, ele, se pá, ele, o Taíde, toma lá... Mano, é muito louca a história do cara, tá ligado? É, óbvio... E eu ouvi outros raps também, e aí, mano, a gente tem uma diferença de idade, ele nasceu, eu tinha 21 anos, tá ligado? Nasci em 93, só não parece, mas eu soube. Então ainda tava ouvindo muito rap, muito black music internacional, umas paradas assim... O rap tava no auge, né? Ele cresceu, é, ele cresceu ouvindo, né, mano? Aí não tinha como não gostar, acho que o filho, ele acaba buscando um pouco do que o pai é mesmo, né? Aí chegou no nível que eu tô tentando fazer, mas aí tamo na experimental ainda, tamo tentando evoluir aí, tá ligado? Tá ligado? Tá ligado em duas músicas, eu vi uma lá que eu achei da hora, mano... Marcas, mano, valeu satisfação, eu ouviu marcas, pode crer. E aí falo da bike, tá ligado? Do corre da bike, no bagulho, minha vivência é no rap, tá ligado? Com certeza, mano, tem rap de tudo hoje em dia, né, mano? Você tem que falar o que você vive mesmo, a liberdade, mano. Tem dito de game, mano, o Alvareno fez um que bateu um milhão lá de LOL, muito foda, mano. Pode crer com o Eclogic? Foi com o Eclogic esse? Foi, mano, eu ouvi. Não posso perder essa oportunidade aqui, mano, parabéns pelo trabalho de vocês, toda a equipe aqui, mano. Tem várias pessoas envolvidas aí, várias pessoas envolvidas aí atrás da câmera pro bagulho acontecer. Da hora, mano, fortalece com esses caras, mano, os caras tão fortalecendo com a cena, mano. Eu não sou da cena hoje, mas admiro, gosto de rap, como eu falei aqui, tá ligado? Não, 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 só dos anos noventas. Tô envolvido aqui indiretamente, mano, faça esse apelo, mano, apoia o bagulho, que o bagulho é um projeto mil graus, igual o nosso na bike, tamo junto, ó. É isso aí, mano, foda, foda, foda. Eu trouxe vocês aqui pra quê, família? 5 melhores respostas na BDA, a gente vai assistir e vai desenrolar aqui, mano, vai curtir, vamos fazer reação, vamos ter ideia, vamos lá. Quinta posição, Big Mike versus Viage, é, faz pouco tempo você daí, hein, galera. Ah, Big Mike é um disco, meu pai gosta demais, Big Mike. Nossa, tá ligado aí, mano. Já chegou com o homem. Domingão, mano, com o conhecimento da hora aí. Salve, Big Mike, mano, da hora. Vamos ver o que ele aprontou aí. Cê falou lá, dupla com sete, pirâmide, meu mano, olha só sempre o que eu tava pensando. Na real, chegou num flow que é mais que humano, eu sou reptiliano. Sabe que eu tô vendo, meu mano, criando rap? Olha só, meu mano, sabe quem é os moleque? Cê entendeu, meu mano, isso daqui é nem rapchat. Você vem de touca, ainda vem de cap. Hey, nós vem de cap, tudo isso faz parência em questão e não só do coração. A diferença é que você só tem reptiliano igual aos corpos só na mutação. Eu sou original, cê tá entendendo que exerce a função pra ser um MC. Você adquire sua reptilidade por mutação. Eu sou MC desde que eu nasci. Meu mano, você não percebeu, se aprendeu, mas olha lá, vamo falar. Uma coisa é fato que eu vou te matar. Vamo dizer assim, meu mano, olha só, cê sabe cê tá cheio de caô, não sou potento. Na real, meu mano, sou reptiliano, reptiliano, o melhor reptiliano da creator. Um, dois, três, dois, dois. Como eu disse Moro, foi na mutação mesmo que você conseguiu a rima, sabe a diferença? Eu falei que eu nasci assim. E você é fruto de mutação genética. Mas como você não evoluiu como MC, eu turno a dizer que eu uma mutação patética. mutação genética meu mano olha só por isso você sabe mano que Deus te acuda você fala que minha mutação é patética patética é aquele que não muda eu sou uma mutação genética meu mano deve ser por isso que você deve estar em super shank tem coisa que não muda meu mano por isso tem o ditado que Deus não dá asa a cobra eu prefiro ter minha opinião formada e não mudar por tudo isso é massa de manobra quando é necessário eu não mudo porque eles me pedem fazer isso pra mim é um puta papel de otário isso é um papel de otário meu mano mas olha só eu cresci em um ninho de cobra cê entendeu meu mano eu não sou massa de manobra eu tô mudando opinião sou a manobra da massa e aí mais uma rima demorou demorou você ao contrário de quem muda de quem repensa mano olha só eu já sou constante a gente faz isso daqui eu já aprendi com o gazuza eu tô crescendo metormorfose ambulante reprovou na baliza e tá nessa já que você é a manobra da massa eu sinto lhe dizer sua massa tá na imersa e aí a diferença que meu solo é underground por isso que você quer ver a poesia química como que analisa como que analisa um bagulho desse toma lá da calda esse inteiro mano que passasse passou né né tipo quem ganhou isso aí mano você sabe alguém sabe aí não tem um pouco de vantagem nisso tá ligado tipo ele terminou até pra memória de quem tá ali vendo né mano tanta informação falou de mutação de reptiliano o bagulho que eu admiro pra caramba é na nas batalhas é a quando o cara pega o gancho da outra tá ligado e não muda nada ele vai em cima daquilo ali tá ligado então foi tomar nada cá sem ficar de perreco sem ficar com suporte né mas aí pausa aí quem é que tá ali é o mike ou é o pessoal e aí e aí e aí e aí e aí tá no esquema na mala pra você já tá no faro o feiro ae ae família tamo no prato já dá o print pra nós aí faz louco essa rima aí do big mais viagem 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 também é do grajaú pra quem não sabe os caras do grajaú certo família um salve aí pra zona sul em peso aí mano eu acho que a gente acolhe lá pra ver na hora que vamos quarta posição Zulu Zão versus FLP galera vocês que estão assistindo BDA e tags aí desde o começo velho antigamente nas primeiras edições a gente pegava as batalhas antigas agora tô percebendo que olha nós tá pegando as batalhas fresquinhas mano que a nova geração que tá vindo pesada Zulu Zão é novo né Zulu Zão ele já rima de uma cota mas na BDA ele é novo o público que tá conhecendo ele agora tá começando a voar o FLP mano revelação também muita agressividade vamo ver a ideia aí cê vira o beat no limite sabe que eu já vou batendo fazendo rima você sabe que você não tá argumentando irmão fazendo rima cê não tá desenvolvendo por isso que no caixão eu vou te encaixando melhor você parar e você raciocinar você sabe que agora você nunca se esqueça eu já falei e vou repetir porque você veio com uma toca truta menor que sua cabeça você sabe que no trap você não encaixa fazendo rima com mais disciplina você sabe que agora a truta você sempre vai virar fumaça tá ligado né monstro FLP pra mim você vai perder na verdade seu freestyling é um lixo cê sai perdido eu tô achando que essa escorta eu venho lá da Deep Web tá se sentindo bandido na verdade cê sabe não desenvolve eu tiro essa porra dessa toca aí você vai ver que não tem mais ponta laranja na airsoft é só que te atire e eu não assalto sua casa porque pra polícia isso é só um argumento eu venho muito estranho os caras falam o tamanho nossa os ilusão é mó monstrão mas o tiro é letrado improvisado por isso tem divisão então presta atenção pra mim você é um lixo cê é um bicho cê é um cabaço pra mim você nunca passa você tá achando que pra aqui você é melhor desculpa você vai voltar mais cedo pra sua casa nossa senhora eu tinha visto essa aí a uma cota mas eu não lembrava do airsoft de onde o mano tirou esse mano foi foda essa rimanha dos ilusão cê tá ligado aqui na ponta eu tô ligado depois de lá né é que a pauta tem que dar uma sugestão que é o velho os ilusão ganhou né ganhou né então cê falou que ele é pouco conhecido só que agora tá na BDA e pá né não ele já tá fazendo bola já rimava mas não era tão conhecido assim não era conhecido no nosso público aqui em São Paulo todo mundo conhece ele porque ele roda todas as batalhas mas não muda a internet mesmo né então isso é um ponto o Thiago Ventura mano deu um apoio pra ele divulgou um bom vídeo dele mano o porra velho os ilusão merece né o Thiago Ventura eu falei sempre isso aí ele já tinha divulgado uma outra do Jaya com acho que Mota né e aí eu até mandei mensagem pra ele falei mano foda o que cê faz porque muito mano tem seguidor tá ligado e hoje esquece de ajudar os outros tá ligado e o que ele faz é ajudar as pessoas e ele respondeu o cara pode mudar a carreira artística de uma pessoa Zulusão felizão envolveu a mãe dele né mano foi da hora esse bagulho aí então eu ia falar que isso é resultado do seu trampo do seu trampo de vocês também de tá mostrando o cara dentro do seu projeto você vê querendo ou não tipo meu pai ele não vê todas tá ligado eu também não vejo todas mano a gente tem o nosso corre na bike vê outras fitas e aí aqui a gente falou o Zulusão é novo ele tá no corre mas porque que eu perguntei porque na BDA tá ligado então querendo ou não o bagulho passa a visibilidade né mano não é nada de falar aqui não mas é isso aí mano vamos pra terceira posição terceira posição ai 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 o Mike o Mike versus a Ravena Gastação eu achei louco que quando é no Rio de Janeiro lasca ela colocou gastação com um X tá ligado gastação vamos ver isso aí ó o Mike tá conseguindo enri na orelha né gastação costuma levantar mais a galera né gastação costuma levantar mais a galera né mano porque tipo o cara entende mais fácil né rapidinho o cara entende e a besteira que a galera mais gosta né né da putaria vamos ver o 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